Tudo o que restou de uma paixão Sonhos espalhados pelo chão Tudo o que eu acreditei não valeu Só eu sei o que senti Quando você me disse adeus Tudo acabou De repente eu me senti Perdido e só Meu castelo de ilusões Virando o pó Caminhando sem motivo ou direção Carregando uma tristeza Dentro do meu coração Foi tanto amor Foi tudo em vão De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade eu atendi Me falou de um outro amor Que me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura Me protege Me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos É Jesus O amor maior do mundo É Jesus O amor maior que existe É Jesus Amor que veio pra ficar De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade Eu atendi Me falou de um outro amor Que me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege Me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus O amor maior do mundo É Jesus Jesus O amor maior que existe É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus